Hoje, dia 3 de setembro, é meu aniversário. E eu queria fazer uma comemoração diferente. Estou chamando de aniversário solidário. Essa semana eu vi a seguinte notícia. Mãe é abandonada por namorado ao contar que está grávida de trigêmeos. Ela tem 33 anos, já tinha duas filhas quando recebeu a notícia que estava grávida de trigêmeos. Uma de 11 e uma de 6 anos. E quando o namorado soube que ela estava grávida, saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Bom, a Verônica está desempregada, mora com a mãe dela, que teve que abandonar o trabalho para ajudar a cuidar dos trigêmeos. Para ajudar essa mãe, essa avó, essas 5 crianças. Eu estou abrindo uma vaquinha e tudo que for doado eu vou duplicar. Como assim, Luciano? Bom, se te arrecada 10 reais, eu dou mais 10. Se arrecadar 5 mil, dou mais 5 mil. Se arrecadar 20 mil, dou mais 20 mil. Por aí vai, sem limite, tá? Agora, é com você que está assistindo. Se puder e quiser ajudar, entra no link da vaquinha. O link está nos nossos stories e doa. Se você não puder doar, não tem problema, mas compartilha esse vídeo no grupo da família, no grupo do trabalho, enfim. E, Verônica, a gente deseja para você e para toda a sua família muita saúde e a maior sorte nesse mundo, tá? Que esse gesto ajude você, seus filhos, que incentive mais gente a pensar no próximo. Qualquer doação, 1 real, 5 reais, 10 reais, já é presente de aniversário que vai ajudar a Verônica, os filhos e a família dela. Um beijo, valeu! Bom domingo a todos!